Fala galera, eu sou o Paulo XPC e eu aqui estou dando início à temporada 2017 de vídeos aqui. Hoje é dia 10, que dia é que é hoje André? Dia 11 de fevereiro e sábado aqui a gente está gravando aqui esse unboxing da Strix aqui, a GTX 1080 Strix aqui, se não for, uma das melhores 1080 que a gente tem no mercado. Estou vendo a caixa aqui, galera, realmente é pesadona essa caixa aqui. Pesadão! E como eu falei, o começo da temporada 2017, vocês estão vendo que a gente faz muito tempo, eu pelo menos não apareço aqui nos vídeos, a gente está mostrando vídeo de computador de cliente, umas montagens diferentes que a gente faz aqui. Começamos com os testes aqui, voltamos os testes ontem, teve um vídeo aí com a RX 460, 4 GB com FX 6300. E agora todo dia a gente vai tentar postar vídeo aqui, estou me organizando melhor para postar vídeo para vocês aqui de teste, voltar com os unbox, voltar tudo aqui com o canal da loja e algumas novidades também, beleza? Então, você que gosta de uma GTX 1080, galera, gosta de placa de vídeo, confira aqui, essa placa é bem bacana, ela tem vários features diferentes, tem uns lances RGBs aí para você que gosta também, beleza? Então, vamos conferir, galera! Bom, galera, então agora estou aqui com a plaquinha. Faz tempo que eu não faço unboxing de placa da ASUS, ainda mais essa série Strix aqui. Então, normalmente também eles têm esse padrão de caixa, hein, galera? Sempre retrangular desse jeito aqui, fazendo menção NVIDIA, né? É, GeForce GTX, VR Ready, né? Que é o óculos de realidade virtual, a placa que está pronta para isso. Então, GeForce GTX 1080, aqui está falando que eles te dão um código do jogo, um premium account aqui do World Warships, se você comprar essa placa. Aqui o selinho, galera, vocês sabem, né? Quando tem esse colorido, tem coisa de RGB. ASUS, GeForce GTX 1080, GameWorks, Ancel VR Works e DirectX 12, né? Que são as features da NVIDIA. A gente já falou várias vezes para isso para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo um unboxing que a gente fez clicando um a um aqui para vocês entenderem. É bem simplesinho, não tem muito erro. Aqui esse símbolo, Republic of Games, que é o ROG, que é uma série, né? Que a NVIDIA tem, que é a série ROG, né? Que é algo mais entusiasta, algo mais prêmio, né? Ali realmente uma linha gamer para quem entusiasta. Vai ter sempre um clock maior, um overclock maior, de fato. Aqui a parte de cima, né? Dicionando também, Strix Games, Graphic Card, né? Para o Club of Games de novo. Na lateralzinha aqui, mostrando que é uma versão overclockada, né? Lógico. Memória 8GB, GDDR5X, viu? É a única placa da série 10 que é 5X. A 1070 não é, GDDR5 normal. Mas também é uma puta placa, não vai mudar tanto. Aqui também não tem nada de mais. Aqui embaixo aqui, coisas da ASUS de garantia, número de série, blá blá blá. E atrás, um pouquinho mais das principais features, né? Que eles, pelo menos, elencam aqui, né? Então, já mostrando o Aura RGB Lite, né? Dando uma ideia aqui para a gente de como que vai ser o sistema de RGB. Falando do GPU tweak que eles têm. O ASUS Phone Connect. Você pode conectar dois fãs do seu gabinete na placa de vídeo. Eu vou explicar aí mais rapidamente para vocês. Aqui falando da tecnologia empregada, né? Nos dos capacitores, né? Só coisa firme aqui, né? Aquele Super Alloy Power 2 é coisa boa mesmo, né? Não tem como falar aqui não. Falando do VR Friendly HDMI Portes, né? Que tem uma porta que é específica para o VR, né? Então vai ver o VR. Tem alguma coisa ali que precisa de um HDMI diferenciado. Realmente, eu ainda não sei sobre isso, vou até dar uma lida. O que você sabe agora, vem nessa caixa aqui. E falando aqui um pouquinho das alertas de fã. É que realmente isso aqui está com diferencialzinho aqui. Vou ver se a câmera consegue captar pelo lado, né? Então, a placa vem macrada, galera. Esse lado, e esse pelo lado. Com certeza eu caio. Essa eu não estraguei. Abriu aqui. Aí na lateral já tem mais um Strix aqui. A gente não deve poupar detalhes aqui para fazer essa placa. O caixão aqui, Strix, em vermelho. Já vê que a parada aqui é escrita em dourado. Tipo aquele coisa de ouro, ó. Cheio de azuz, 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 azuz. Aqui dentro. Conector Molex, né? De oito pinos, né? Isso aqui a gente não vai usar, né, galera? Com certeza vai ter uma fonte bem da hora. Isso aqui é um... Tipo aquela liguinha só que da Rebook of Gamers, né? Para você... Você vai e passa, assim, e trava os fios. Essa é a instalação, né? A gente não vai usar. Vamos sempre baixar os últimos drivers no site mesmo da NVIDIA. E aqui um speed setup, né? Que é um pouco da placa aqui. Que tira bastante tudo, né? E aqui o códigozinho do jogo. Eu acho que eu não mostrei. É, está na parte de trás. Tira esse zopor. A placa vem bem acondicionada. Embaixo não tem mais nada. Então só somando, sabe, pra vocês? A plaquinha. Bem lacrada também. A placa é gigante. Vocês estão vendo aqui. O tamanho da minha mão perto da placa. Nossa! Eu cheguei aqui o tamanho dessa placa. Vou tirar aqui o papel. Vou tirar aqui o adesivinho. Olha aí, galera. Esse adesivo estava protegendo esse backplate. Sem dúvida, eu acho que é o backplate mais real que eu já vi até agora. O tomador da PNY que a gente fez na box também é bem bacana, mas esse aqui está batendo a pau, cara. Tem detalhe, realmente está fechando inteirinho a placa. Aqui, galera, esse símbolo do ROG aqui, ele vai acender RGB junto com isso aqui, galera. Aqui vai acender, aqui vai acender, aqui vai acender, aqui e aqui também. Então, ela vai ficar toda iluminadora, vai ficar bem bacana. E a cor que você setar no programinha Aura lá de RGB, a cor que fica aqui nesses seis pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bem grande, ó. Vocês estão vendo aqui que vai iluminar. Vai também acender aqui, galera. Os conectores de energia, um de seis, um de oito. Então, a placa promete subir. Bacana aí no over, né? Já tem um clock bem acima do normal. Aqui também, ó. O Republic of Gamers vai acender, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. A câmera está pegando legal aqui. Três fãs. Olha o tamanho dessa placa, galera. Essa placa deve ser muito, muito gelada mesmo. A gente vai ver se está a tempo de testar lá para mostrar para vocês. Então, aqui vocês estão vendo já o sistema de refrigeração dela. Começa aqui, ó. Vem mesmo no comecinho, já dá para ver um heatpipe aqui. E vai pegando toda a placa até o final da carenagem dela. Aqui você consegue ver os heatpipes, ó. Quatro. São bem largos aqui, ó. Prometendo aqui uma refrigeração bem diferenciada. Aqui na parte de trás, galera. Essas são as conexões dela mesmo de energia. Da parte de RGB, né? Que vai alimentar. Essa aqui é a parte de fã, imagino eu. E esses dois aqui, ó. São os conectores que a gente vai conectar fãs de gabinete. Isso mesmo. Pode conectar dois fãs no seu computador. E ela mesma vai controlar a rotação dele, né? Para ajudar ali no fluxo de ar de dentro do gabinete. Aqui está tudo com protetor, né, galera? Sei lá, um possível problema de antistática, alguma coisa assim. Fica até melhor para pegar na placa. Essa parte vocês não vão ver que é a parte que vai ficar conectada no computador. Na placa não. Então, essa é a visão que você tem da placa de vídeo. A saída de vídeo aqui tem DVI. Tem três, vamos ver aqui. Três HDMI, duas HDMI's. Deixa eu puxar. E duas DisplayPorts. Então, são duas DisplayPorts, duas HDMI's e uma DVI digital. Não tem mais aquela analógica. É só que ela compra um tracinho apenas. Então, está aqui, ó. Parte de tie. Asus Strix. Aqui também tem esse detalhezinho aqui da Strix aqui do lado. E aqui tem os três fãs da placa também. Então, a Asus colocou uma tecnologia diferente, galera. Infelizmente, não dá para mostrar aqui, mas tem um diferencial aqui no final de cada letra, né. E aí, proporciona uma vazão melhor aqui do calor, né. Ajuda aqui na dissipação, né. Que a fã está o quê, galera? Está aqui para refrigerar ali, ó. A parte de dissipação de calor ali, ó. Então, os heatpipes estão todos aqui passando, entendeu? Igualzinho um CPU cooler mesmo, né. A gente já cansou de falar para vocês. Os heatpipes dessa placa são bem grossas, galera. Bem, bem mesmo. Isso aqui chamou bastante atenção. Placa premium dessa aqui, né. Top. Com clock alto desse, né. Precisa realmente disso. Então, tem um, dois, três, quatro, bem aqui. Onde está meu dedo aqui, galera. Bem, bem grande mesmo aqui esse heatpipes. Então, aqui eu já falei. O backplate ficou bem show. Não tem muito o que falar, galera. Essa placa aqui, o que eu estou mostrando aqui, você já consegue entender. Estou só contextualizando um pouquinho para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Olha a largura aqui da parte de dissipação. Aqui eu não sei se aqui não vai pegar, mas aqui tem um thermal pad. Você vê que tem um outro dissipador aqui em cima. Ali de DRM e tudo. A placa está bem feitinha mesmo aqui com essa parte que a gente consegue analisar bem. Com os heatpipes de fora a fora, que os três fãs prometendo a refrigeração. Bem bacana. Já falei então do sistema de RGB, que ela acende bem legal. Aqui na hora que for fazer o SLI, né. A gente arranca aqui as tampinhas e coloca aquela ponte nova da NVIDIA. Que ocupa os dois espaços. Não somente um, como na série anterior. Então, galera. Falar um pouquinho aqui rapidinho para vocês do sistema dela de... Do clock, aliás, que ela vem, né. Essa placa aqui, olha, tem um PDP de 300 watts. Ou seja, o restante da configuração que imagineu que você vai estar com 7, 8, 16 GB de RAM. Um gabinete com bastante fã, blá 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 blá. Uma fonte de 600 watts. Está de bom tamanho aqui para uso de uma placa, né, galera. Tipo, um SLI você vai aí partir com uma fonte de 750 watts. Tranquilão. 256 bits, né. 2.560 de CUDA Core. Então, você aí que vai mexer com o render tem uma... Um pump bom por causa dessa quantidade de CUDA. E agora que vem a parte legal. O base clock dessa placa é de 1.784 MHz. E no boost ali, galera, na temperatura bacana ali, um ambiente bacana. Ela vai para 1.936. Sem dúvida, umas que mais sobem aqui. A placa promete ser realmente um monstro. Nenhuma placa boa aí para você trabalhar com 2K e meio, 4K, né, galera. Dá uma judiada do monitor aí com um placão desse aqui para Full HD só, né. Dá para forçar mais um pouquinho que ela vai legal. Certinho? Então, vou ficando por aqui, galera. Só para mostrar. Eu já me estendi demais aqui, como sempre. Falo mais que a boca. Mas está aqui. Era para mostrar para vocês a GTX 1080 de 8 GB aqui. Modelo Strix da Atos. Belezinha? Então, vou ficando por aqui. E até o próximo unboxing, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.